Música Meu nome é Eline Zouvi, eu trabalho como quadrinista faz três anos e atuo também como professora. Eu comecei nos quadrinhos na área da pesquisa, eu fiz mestrado em teoria literária, focando nos quadrinhos autobiográficos da Alison Bechdel. E eu cheguei a um ponto da minha carreira que eu não queria mais trabalhar só com quadrinhos alheios, eu parei de pesquisar e comecei a produzir. Então a minha atuação no momento se concentra em dar aula, porque eu sou também da área de literatura, e produzir quadrinhos de forma independente. E faço cartuns também para a Folha de São Paulo. No meio disso tudo eu tento produzir conteúdo também para mídias especializadas. Então eu me interesso em colaborar com sites sobre quadrinhos, vídeos no YouTube, etc. Para passar da parte da pesquisa para a parte de sentar e desenhar mesmo, eu acabei me inspirando muito no meu objeto de pesquisa, que era a Alison Bechdel. Como ela fazia quadrinhos, ainda faz, né? Quadrinhos autobiográficos. Eu comecei aos poucos a fazer quadrinhos dessa mesma linha. Algo que eu fazia quando era adolescente, mas não sabia que isso poderia ser levado à última potência, né? E tentei usar essa estrutura de pesquisa para produção de roteiro e para arte final também. Então eu acabei não abandonando essa bagagem, assim. Tentei usar o que eu aprendi com as leituras do mestrado, por exemplo, para aplicar em quadrinhos e produções ilustradas. A Alison Bechdel, ela mexe com representatividade, que é algo que me interessa muito. Então eu posso dizer que eu parti desse ponto para abordar os assuntos que eu queria em quadrinhos. Representatividade me interessa porque eu ainda faço parte de uma época que não se viu representada. Infelizmente não tem outra palavra, eu acho. Em produtos culturais de massa, né? Tinha coisas que já estavam mudando, mas eu vejo que para gerações mais novas isso está muito mais tranquilo. Ainda tem muito a ser evoluído, mas eu me interesso nisso por não me encaixar direito em algumas normatividades sociais. Isso perpassa várias áreas, assim, né? Eu me identifico com questões que abordam identidade de gênero, orientação sexual, coisas que vão para o corpo, mas não só em relação à sexualidade. Então, saúde mental, questões relacionadas à gordofobia. Tudo que tem a ver com esse não se sentir à vontade socialmente me interessa e eu tento bater isso de frente com a representatividade em relação a como ler uma obra, como consumir um produto cultural pode te ajudar ou fazer você refletir sobre a sua condição, seja ela qual for. A representatividade tem que ser natural, então eu sempre falo que o nosso objetivo não é fazer um quadrinho que tenha um personagem negro, um gay, um gordo, um indígena. A gente sabe que não é isso que conta, mas uma obra de arte, seja ela qual for, ela tem que representar a nossa sociedade. E nós não estamos rodeados o tempo inteiro por pessoas brancas, héteros e cis, então é isso que me interessa. O meu quadrinho mais longo até o momento é o Síncope, que fala sobre uma musicista que tem ansiedade. E eu acho que no meu trabalho talvez esse seja o exemplo que me vem à mente mais rápido, porque ele tem uma personagem que se relaciona com outra mulher, mas não está claro se ela é lésbica, se ela é bissexual, enfim. A gente vê o cotidiano dela ao longo do quadrinho, então a gente vai se dar conta de que ela tem ansiedade, mas a gente vê o emprego dela, os amigos, a relação com essa menina que ela se interessou, a relação dela com a música, enfim. É diferente de você fazer um guia sobre a ansiedade ou forçar, impor ao leitor como ele deve lidar com pessoas ansiosas. Eu estou tentando, nas próximas narrativas que eu estou fazendo, colocar personagens que lidem com representatividade, mas eles não precisam necessariamente ser protagonistas, então isso também para mim já é muito válido. O síncope, ele é a minha história mais longa, ele foi feito com giz pastel oleoso. A minha vontade de usar giz pastel misturada com nanquim, quadrinhos, veio de uma oficina que eu fiz com a Laerte, de modelo vivo. E nessa oficina, ela e o Rafael Coutinho, eles deixam os alunos muito livres para explorar outros materiais. Então, eu quis mexer com giz pastel e para essa narrativa, eu quis usar essas cores para representar a ansiedade da personagem principal. Criar os cartoons a partir de uma encomenda, eu acho que é sempre um desafio, é um exercício muito importante, porque eu acho que o quadrinista não deveria, o cartunista também, não deveria produzir só o que ele quer. Eu me interesso bastante por humor político, humor gráfico, e isso me força, às vezes, a estudar coisas que eu não estou muito familiarizada. Então, fazer cartuns por encomenda, eu acho importante e acho que deveria ser mais exercitado por desenhistas, porque tem temas que você não sabe o que fazer. Já me pediram para fazer um cartun sobre o Che Guevara, porque era aniversário de morte dele, mas não podia ser político, porque é cartun e não é charge. Aí eu penso, como eu faço um cartun sobre o Che Guevara que não seja político? Então, eu acho muito interessante lidar com esses desafios. Para produzir, eu acho que o que vem antes para mim é uma imagem, uma ideia, e algum tema que eu queira muito trabalhar. Então, por exemplo, eu fiz um grito que se chama Olho sobre Tela, que é sobre duas pessoas que se encontram no museu e têm uma experiência surrealista. Eu sempre quis mostrar pessoas que trabalham nos bastidores, sem que ninguém as observe. Então, eu queria mostrar um museu em que os funcionários do museu aparecessem, quem está por trás das câmeras de segurança. Então, acho que essa questão de saber o que eu quero mostrar vem antes de qualquer outra coisa na produção. Como quase todo quadrinista, eu estou em outros empregos, assim. Então, o desenho, infelizmente, acaba tendo que se encaixar com tudo isso. Então, eu desenho em todo o meu tempo livre. Se eu cheguei em casa, eu já me organizo para desenhar, mas não consigo estabelecer um horário fixo por causa desses outros empregos que a gente acaba tendo junto. Mas, se eu estou em uma produção de um quadrinho, eu tento não passar um dia sem desenhar. Nem que seja uma página por dia, eu tento não me distanciar disso, porque a gente sente que até o traço muda se você fica um dia sem fazer. Para desenhar, eu faço tudo à mão. Confesso que eu sou um pouco vó, assim, eu não me dou bem com coisas digitais. Isso tem a ver também com o que eu quero passar. Eu acho que o desenho está completamente ligado com a sua narrativa. Então, a arte digital, eu, pelo menos, tenho a impressão de que ela não combina muito com o tipo de narrativa que eu quero passar. Isso combina com a minha falta de habilidade. Eu gosto de colorir digitalmente, mas desenhar eu ainda acho importante fazer no papel. Sempre que eu faço um quadrinho, eu penso sempre na forma impressa dele. Eu não me identifico muito com a produção digital, apesar de, claro, eu me apoiar muito nisso para divulgar o meu trabalho. É impossível a gente se dissociar do digital, né? Mas eu vou sempre imaginar o formato da página, se ele vai ser colorido ou não, porque, para mim, pelo menos, é importante ainda ter esse quadrinho físico como veículo da informação. Eu não me oponho a, depois, divulgar o PDF ou e-book dos quadrinhos, mas o formato físico é a minha prioridade, porque eu acho que isso influencia até no modo como ele vai ser lido. A diagramação da página, ela diz muito sobre a história também, e eu acabo estudando isso antes de fazer também o projeto gráfico, enfim. Eu nunca tive uma experiência em que eu fiz o quadrinho já para o digital. Eu acredito que o resultado é muito bom, mas, para mim, assim, não condiz com o meu jeito de produzir. Eu tento sempre adaptar o formato à história e não o contrário. Por isso que eu tenho os zines totalmente quadrados, o meu zine Condição, que é sobre retratos de artistas e as doenças que eles tiveram. Ele é quadrado, porque eu queria dar destaque para os perfis dos artistas, né? E acabo também pensando, quando é formato de quadrinhos mesmo, que a gente chama de A5 ou A4, né? Páginas clássicas de impressão. Quando você é artista independente, você pensa muito no orçamento que você tem para imprimir. Então, se você faz um corte já pré-definido pelas gráficas, isso também vai influenciar na sua produção. Então, eu tento levar tudo em consideração. O que a história pede e o que eu, enquanto independente, posso financiar naquele momento. O meu próximo quadrinho vai sair para uma editora, então isso acaba mudando um pouco o jeito como você vê o projeto gráfico, né? Tem muitas mulheres produzindo quadrinho autoral e eu acho que para quem está começando agora, ou quem já está trabalhando faz um tempo com isso, é importantíssimo ter essa noção de comunidade. Eu acho que a produção autoral de quadrinhos hoje no Brasil, ela traz essa sensação de que você não está sozinho e que você pode começar a produzir e ter um apoio para o que você já publicou. Então, essa é a minha maneira de me relacionar com esses quadrinhos, principalmente feitos por outras mulheres, por outras pessoas LGBT. Esse senso de comunidade, de união, isso tem muito a ver com posicionamentos políticos, obviamente, com momentos em que situações vividas no país e sobre a própria profissão do quadernista, que tem que lidar com instabilidades. Então, você saber que tem outras pessoas produzindo o mesmo conteúdo que você dá uma certa confiança. Música Música